E aí, amestado! Tudo bem com vocês? Bruto Batista. E eu sei pra vocês, amestado, que onde tem coisa boa, eu mostro. Gente, eu vim num lugar aqui, ó, que é o melhor espetinho do Grajaú. São mais de 500 espetinhos por dia no sábado, você tem que vir aqui. Pessoal, hoje eu tô num lugar bacana aqui, ó. Hoje eu tô no Magnus Espetinho. Então guarda esse nome aí, Magnus Espetinho, amestado! Se você não vir aqui, você vai morrer de fome. E aí, pessoal, é o seguinte, ó. Já tá vendo essas imagens aí, bem legal, vale a pena encostar aqui, ó. Magnus Espetinho, esse moleque é trabalhador. Então é o seguinte, qualquer dia que você quiser comer espetinho, vem aqui, vem aqui, vai, valeu. Gente, ó o tanto de espetinho aí, ó. Ó o tanto de espetinho aí, entendeu? Bem legal, bacana mesmo. Vem aqui, vale a pena, tá, sua família. Sabe onde fica? Fica aqui, pessoal. Fica aqui, ó. Fica aqui do lado da CDM, aqui, ó. Aqui no Parque América. Chega aqui no Parque América e pergunta onde que é o espetinho do Magnus. Todo mundo sabe onde que é, beleza? Então é o seguinte, agora eu vou parar. Vou te acertar essas imagens aí que eu vou comer meu churrasco, beleza? Tamo junto. Pronto, Pronto, Matista, onde tem coisa boa, eu mostro, tá, bestado? Braca.